Música 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 Showtime, falta quantas pra chegar em 300 Música 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 Obrigado, né? Olha, o bilionário, um brother meu, já tá com 641. Mas tem uns caras que tem 2 mil, 3 mil, né? Esse cara é tão absurdo. O Iron, o próprio Iron tem 3 mil, 3 mil, 3 mil. Prepare-se! A gente vai mobilizar daqui a pouco. A gente vai mobilizar daqui a pouco. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Sabe que seria da hora? Na loja poder comprar trof e essas coisas. Chega de treinamento Agora é a hora da verdade Bora galerinha Dá pra fazer Os dois rinzinhos e um rincon Eu acho Qualquer coisa também Depois de fechar tem outro rincon Farmyland, Unilamb Não, pego de lá já Eu vou ter que atravessar o mapa Ai, que isso Bora Albertinho Bora Albertinho Vamos lá Vou cair direto lá na prisão Eu não vou mais não Beleza Bela, não é? Você tem permissão para atacar todos os álbuns? Era o farmágio Eu era sempre É o Iro Estava lá De HD, na prisão Lá na prisão De HD, homem Designação como procurado aceita Agora você é um alto O L está aqui ainda Eu nem vou encostar nele Troca, troca, troca O piloto passa Vocês tem dois aí? Temos dois Temos dois O piloto passa Vou lutear aqui embaixo Ok Ok Deixa o macho comigo Deixa o macho comigo Meu piloto A equipe inimiga está acompanhando a sua posição Boa Mais grana ainda Destino marcado Ainda tem meu safe aqui Dá para fazer várias coisas Vai fazer dois reis E esse ricón ali Meu piloto Melhoria de campo disponível Deixa o macho comigo Melhoria de campo disponível Eu comprei a caixa, viu? Vou piloto Está em cima da torre, beleza? Beleza? Deixa o macho comigo Gás de armamento aliada a caminho Vou piloto Aqui Tem gás chegando Armando uma Claymore Deixa o macho comigo Vou piloto Vou pilotar isso aqui Vou pilotar isso aqui Vou pilotar isso aqui Bato o macho Deixa o macho comigo Vou botar a gente no arco Meu piloto Vou pilotar isso aqui Você se defendeu com sucesso Eu vou na frente Você foi designado como alvo procurado Presta atenção Já peguei outro reizinho Vai dar para fazer depois Depois que acabou o reizinho Dá para a gente fazer Meu piloto Ok Ok Vou botar a gente no arco Eu piloto Eu piloto Vou pilotar isso aqui Eu piloto Você está salvo Você despistou os rastreadores inimigos Meu piloto Achei caixa de placa Se comprar Compra munição Meu piloto Vou levar um troco E deixar bem Vou levar um troco Para nós Posso? Peso Passo o macho Deixa o macho comigo Marquei um equipamento Vou botar a gente no arco Um cara fazendo reivindica Alvo marcado Alvo marcado Alvo marcado Vou acabar meu reizinho aqui, eu pego o Rickon, viu? Tweet, compra o seu Revive Tá, tô indo Solta uma graninha aí pra mim, aberta Vai aparecer agora a grana pra você aí Vá para a próxima área e assegure o perímetro Você sobreviveu, bom trabalho Espera pra fazer Guarda um lugar pra mim Destino marcado Tô pujado Tem cara no porto Car se aproximando, vão para a zona segura Melhoria de campo disponível Contrato concluído, inteligência assegurada Eu piloto pata Fante aliado acima, começando barredura de radar Sai do meu lugar Na caixa Seguindo Vai pra aquele local Vou no loadout Vou pegar e reabastecer Vamos pro prédio Estamos full de tudo, vambora Bora Deixa o mancho comigo Vem comigo Sai do meu lugar Basta o mancho Tamo atirando aqui Ai o helicóptero Não, tem que buscar nós galera Boa piloto Showtime Você não viu que deu dano crítico não? Sim, mas ia pular Não é possível Dano crítico também Não tem nada Vai dar certo Tranquilo Tem um caminhão na frente Ali tá Nossa carona Localizei um contrato de recon Porra essa arma desse cara aí Tava dando mais dano no helicóptero Vé Todo mundo Infante inimigo em cima Lançaram Vamos pegar o caminhão e vamos lá pro prédio Putz Vem Bota um trofo Bota esse trofo no caminhão aí Deixa o volante comigo Ele pegou trofo Vai aí Marquei um equipamento A nossa equipe tá na zona segura Já comigo Nossa Que tiro mano Bora, bora, bora Esperando o Alberto Ainda não tem o nosso pobre Olha isso Por onde? É pelo... É por aqui Por essa rua véi Não Não é Dá pra ir por aqui ó Vai pra aquele local? Vai pra aquele local? Vai pra lá atrás Pelo... Qualetão Destino marcado Vai até aquele veículo Vai dá merda 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 A gente podia fazer outro RICOM né véi De queimiquei um contrato de procurada Porque pode ser prédio branco Vamos pra lá mesmo, velho. Hoje nós fomos com sorte. Vamos fechar aqui na real, eu mesmo. Poderíamos pegar abaixo da ponte. A ponte é aquele local. O túnel, tá ligado? Baixo do ponto de encontro. Esse túnel aqui, acho que a gente tem que pegar. Será? Eu acho que a gente tem que pegar aqui, ó. Ó... Vai dar merda, velho. Vant inimigo acima. Vendedor marcado. Ai, ai. Vai dar merda, velho. Eu tô fumo já, velho. Fumaça negra. Pontei um vant. Preciso de recall na minha posição. Vant, entrado na... Reposicionando. Deixa o bolanjo comer. Deixa a posição, ó. Entendeu esse cara aqui, ó. Seguindo. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Marca. Cancela isso. Bora. Seguindo por aqui. Marcando ponto de encontro. Ali tá? Ali tá, cara. Abriu. Tem combustível. Ataque de dispersão aliado iminente. Eles não pegaram o prédio ainda não. Sobe. Sobe, 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 sobe. Eu dirijo. Pegaram a outra ponta. Eles tão indo pela outra ponta. Bande inimigo acima. Atira neles, canga. Tô subindo pela escada. Tem combustível. Tem combustível. Tem não. Tem não, tem não. Tem, tem, tem. Dois combustível. Tem? Tô falando, mano. Tão vai. Tão dois caras normais. Tão dois caras normais. Tá aqui. Mina anti-tanque armada. Mina anti-tanque preparada. Ataque. Ataque. Se cubram. Mandaram ataque. Armando Macremor. Vai pegar aquela blindagem. Armando Macremor. Ajuda, ajuda aqui. Vem, vem. Usando confusão. Porra. Tente. Não acredito. Tem uma, velho. Usando confusão. Tá, velho. Nossa senhora, velho. Pinou com a escopeta, foi. Pinou. Ele pinou com a escopeta. Tremeu. 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 E as minas, cinco minas aí, tá vendo? Minas anti-tanque preparadas. Você vê a quantidade de bilha que tinha, velho. Tinha olho no alto. Coloca ela mais pra cá, showtime. Sabe por quê? O cara faz isso aqui, olha. Bota mais umas aqui ó, ó o carrinho ali ó, comprou, o carrinho comprou, o carrinho comprou e vazou. Não, você já colocou duas? Você já colocou duas? Duas lá, duas lá. Ah então, então você não pode colocar mais. Nossa, eu tô ligado, mas aqui você botou uma e uma. O círculo tá se fechando. Não, não, deixa as suas lá, aí tem, só que na minha só tem uma. Eu sei, você tá de reabastecer, o melhor mesmo. Ó, quer que te abraça duas? Não, eu não preciso, eu tenho, eu também tô de reabastecer. Deixa, me ouve aqui o Showtime, quando você tá de reabastecer, é melhor você colocar ela mais aqui embaixo na escada, entendeu? Você coloca mais aqui embaixo as duas. E aí se o cara, se o cara for nelas, assim que você ver que deu dano, você joga as duas aqui ó, entendeu? As outras duas. Fica aí. Meu Deus, o squad aqui ó. Ó, de olho no alto. Eu vou cheirar duas e vou deixar ele pra vocês voltarem. Beleza. Que engraçado, você derrubou um e subiu na escadinha ali. Ó, outro lá. Derrubou. Onde? Joker Avenger. Aí ele lá, o corpinho dele lá. Isso aqui, esquece isso. Muito grande, mano. Muito grande. Muito grande. Tô sem ataque. Como é que você está sem ataques? Está todo mundo sem ataques? Ou não? É? Alguém tem ataques ou não? Eu tenho, eu tenho Não Olhe lá esse, né? Cuidado onde atira Levanta o fogo De onde? De onde? Basta lá Olhe no alvo Aqui ó, vai ficar as duas minas aqui, isso aí que você botar é agora Tem letal aqui Mina anti-tanque armada Fante inimigo acima Vamos ver se nós estamos com sorte mesmo Ah Estamos com sorte Estamos com sorte Estamos com sorte Fumaça neles. Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cubram. Termina de levantar. Termina, termina, termina. Fumaça neles. O círculo está se fechando. Armando uma Claymore. A nossa equipe está na zona segura. Fiz que é a Marclemore, hein? Foi eu, foi eu. Ô, Canga, que mina? Que duas minas para botar, Canga? Não, estou sem mina. Que? Então vem aqui, vem comigo. Aqui, aqui, dá para gerar, dá para gerar aqui. Vem. Fletais extras aqui. Pega aqui, ó. Armando mina, anti-tang. Movimentação. Cancela isso. Você botou bina, bula. Tem duas ou não? Já botei duas. Tem uma na escada e uma na tirolesa. O Alberto está aqui, sabe? Mas a gente ganha, né, Alberto? Não, eu digo porque os caras que devem morrer para esse tempo. Isso aqui é Battle Royale. Battle Royale. Bom, o Ashura e tudo isso são um desses aí, que fica tudo puta. Quando você joga, Alberto, quando você joga com os caras rushando, e aí? Algo marcado. Antes, antes eu tinha a squad fechada, e quando a gente tentava de jogar rushando, a gente pegava assim, a gente pegava 10 vitórios no dia. Era o Moto Arena, só que a gente jogava de HDM. A mobilização final está se preparando. Nós estamos com sorte, hein, bicho? Vamos dar um jeito nisso. Gás se aproximando. É o meu canto da zona segura. Tem uma caixa aqui, ó. Tem o mais alto, tem o mais alto que tem. Máscara de gás, máscara de gás. Caixa de armamento indo até você. Eu já estou com o máscara. Opa, tem uma caixa aqui, ó. Seguindo. Fica esperto. Fecha a porta, fecha a porta. Mano, se o cara passar, vai levar uns 5 minas no pé. Aí ele dá drop shot e derruba todo mundo. Pensou? Tá louco. Será que tem gente entrar detrás de nós? Lindo. Eu gostei da XM4 de rush aqui, da XM4 de sniper. Acompanhamento para sniper é boa. É boa, assim, para acompanhar sniper. Tem cara ali, ó. Alvo bem aqui. Vai lá na loja comprar. Derrubei. Entendi. Entra, gente. Ele conseguiu comprar. Olha para os seus. Olha para os seus. Ele vai cair em algum loadout. Movimento. Bande inimigo acima. Aqui, 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 aqui. Veículo marcado. Esquece. Passa ele aqui. Estão aqui nessa casinha aqui, os caras. Está indo. Hostil detectado. Vara, 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 vara. Estão atirando em mim? Não estou vendo. Perdi missão. Aqui é atrás, viu? Postil detectado. Postil detectado. Copiado. Movimento para o destino. Pode esquecer. Deixa para lá. E, ó. Marcando coordenadas do ponto. Caralho, vila para cá na frente, velho. Alvo em movimento. Pode esquecer. Gás se aproximando. Vamos para a zona segura. Já vamos para cá. Já vamos para cá. Bora, 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 bora. Agora, coloca as bang aí embaixo. Cuidado para ter cara. Cuidado para ter cara. Deixei as minas lá, mano. Eu tenho duas. Abando uma, Claymore. Mina anti-tanque preparada. Cuidado com o saio da montanha aí, ó. Sim, 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 sim. É, eu estou achando que não vão ter que ficar daqui de baixo. Cuidado com o parkour aqui, ó. Seguindo. Mina anti-tanque preparada. Não sei se é uma boa ideia aqui. Mina anti-tanque preparada. Os caras vão se matar. Eu acho que... Gás se aproximando. Beleza, beleza. Está suave, está. Está suave, está suave. Todo mundo na zona segura agora. O cara vai querer entrar. Nossa Senhora. Eles vão tretar entre si. Eu acho que tem cara que esquina. Estão tretando. Estão tretando ainda. Me deu assistência dos caras. Nas costas nada. Lá no morro, lá no morro, lá no morro. Só restam 10. Fechou para nós aqui. Quem saiu, quem saiu? Fui eu sem querer, sem querer. Morro tem cara, morro tem cara. Outra cima, todo mundo em cima. Está no morro, viu? Finalizou? Não. Três times. É o do morro e o que está lá no roxo. Provavelmente o do morro deve estar full. Aqui ó. Indo na direção do inimigo. Na vida, na vida. A gente devia ir para a zona segura agora. Snipe na esquerda. Snipe na esquerda. Estão de desmastra. Tranquilo. Deixa passar colete. Estão atirando em mim. Tomei, comei, comei. Tem 3. Banguei, banguei. Vamos para a zona segura. Vamos para a zona segura. Aqui, aqui, aqui. Vai, vai. Tem um derrubado. Tem um derrubado. Tem um derrubado. Vai, vai, vai. Ruxa, Ruxa. Joga bangue. Joga bangue. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Ganhamos. Boa time. Boa time. Boa time. Tanto da piedra. Vi recording. Tanto da piedra. Tanto da piedra. Tanto da piedra. Lá. com. Comei lá. Ganho aí. Tanto da piedra. Rio. Moza ömeroso. Quero Easternismo. Nossa filhada, hoje é a piada tá fazendo Caralho, mano, bateu no reto